É um atrativo que acho que vale a pena dar uma conferida Não só na palestra, como também na palestrante E olha, a gente vai estar aqui falando sobre os nossos desafios Estamos dando aos participantes do Campus Party cinco viagens para Camboriú Uma para Roma, Itália Desculpa pessoal, desculpa Pô, vem metade pra cá por favor